Fala pessoal, beleza? Aureliano Evelyn, KM, projetos artesanais. Pessoal, no vídeo de hoje eu mostro pra você como tá ficando a parte elétrica do nosso motorzinho 250 da Twister no nosso trator caseiro. Eu vou mostrar pra você tudo isso daqui a pouquinho. Manda a vinheta! Então pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, antes de começar o vídeo, ó, você já desce aí, deixe seu like, se inscreva no canal pra nos ajudar. Você que gosta do nosso tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, pois isso nos estimula a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, pessoal. Então, recadinho dado, bora pro vídeo! Então pessoal, ó, tô montando o sistema, o chicote elétrico, o sistema elétrico da nossa, do nosso trator. E eu tive que fazer alguns, né, algumas adaptações, vamos dizer assim. A ventoinha vai ficar aqui ventilando. Então aqui, ó, carburador, a gente tinha quebrado, pessoal, o nosso coletor de admissão. Deixa eu ver se eu dá pra ver aí, ó. Chegou novinho aí pra gente, eu já coloquei, o carburador tá aqui. Nós vamos jogar pra cá o filtro de ar. O filtro de ar vai ficar nessa posição aqui. Esse aqui é o cabo da embreagem. Nós ainda temos que achar um lugar pra ele passar. Ele tá vindo aí e vai chegar até aqui, ó. Esse aqui é o cabo do acelerador. O cabo do acelerador, ó, já está no lugar. O acelerador, ó, já está funcionando, tá, pessoal? O acelerador já funcional. É... Chicote elétrico tá aqui adaptado. A chave, ainda tenho que levar ele pro painel. Ainda tá parado aqui, ó. Chavinha. Vou tentar ligar aqui. Você vê aí, ó, com a mão só é complicado, ó. Liguei. Buzininha, ó. Tá instalado já, ó. E o motor tá sem o cano de descarga, sem combustível, pois ainda não foi feita a ligação. Mas ele já tá dando sinais de vida, ó. Opa, pera aí que... Não tá apertado aqui, pessoal, ó. Por não tá apertado ainda, vamos ver se eu vou conseguir dar uma... Uma partida aqui, porque deu uma faisquinha ali. Ó. O motor está girando. Agora é só complementar, né? O motor está girando. É... Se você ver aqui, ó. Aí, como é que tá a bambu, ó. Eu só conectei pra gente testar, né? Não era nem pra dar partida, pra não fechar curto. Agora o filtro de ar. Colocando ali a... A nossa... Mangueirinha do combustível aqui. Eu acredito que já dá pra gente dar partida nele. Buzina ficou aqui atrás. Vela ficou aqui. Eu fiz tipo um chassi por cima aí. E nesse chassi a gente adaptou tudo. O chicote do farol... Eu já estou fazendo aqui, ó. Já tá indo lá nos dois faróis dianteiro. Eu vou deixar aqui, ó. Um videozinho enquanto eu tô falando do chicote... É... É... Do teste elétrico que a gente fez. Vou deixar o videozinho aqui agora, ó. Nesse momento. E você vai curtindo aí o nosso teste elétrico. Tá certo? O sistema de embreagem já ficou aqui. Outra coisa que eu fiz hoje aí foi o novo sistema de direção com... A ponteira com o setor da Kombi. Eu tô mostrando meio de lado porque tá passando o vídeo aqui. Então já está funcional. Eu vou ver se eu consigo girar o volante aqui, ó. Você vê o sistema todo girando a roda lá, ó. Certo? Pro outro lado, ó. Mais rápido, né? Girando a roda. Então... Aqui é o seguinte. Quando ele puxa pra trás... Cadê aqui agora? Tá aqui. Quando ele puxa pra trás... Gira a roda pro lado... Direito. Quando empurra pra frente... A roda gira pro lado esquerdo. Então aí, ó. Girando, ó. Ele está empurrando pra frente. Certo? Ele empurrando pra frente. Chegou no máximo aí, ó. A roda... Esterçada. Deixa eu tirar o dedão da frente. A roda esterçada... Pra esquerda. Agora, eu vou girar ele para trás. Aí, a roda esterçada para a direita. Beleza, pessoal? Pessoal, está armando uma chuva muito grande. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like. Deixar o seu joinha. Dá aquela curtida espetacular. Pois o canal gosta, né? E isso nos estimula. E eu vou deixando você com Deus. E até o próximo. Tchau, pessoal! KM Projetos Artesanais KM Projetos Artesanais Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, companies!